Os concursos para juiz são um dos mais concorridos e que requer uma aula de dedicação. São diversas etapas, com provas objetivas, práticas e orais, nas quais exigem um amplo conhecimento do candidato que deseja ingressar na magistratura. Para o cargo de magistrado, o ingresso se dá por meio de concurso público, promovido pelo Poder Judiciário. Para se candidatar ao cargo, o candidato deve possuir diploma de nível superior em Direito, que seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Além disso, o candidato deve possuir três anos de atividade jurídica, comprovados no ato da inscrição definitiva. A magistratura faz parte dos níveis mais elevados do funcionarismo público, recebendo uma das mais altas remunerações do setor. Considerando os salários e benefícios, seus ganhos médios mensais são de Justiça Eleitoral, R$ 8.782,00, Justiça Estadual, R$ 49.093,00, Justiça Federal, R$ 50.876,00, Tribunais Superiores, R$ 41.502,00, Justiça Militar, R$ 53.784,00 e Justiça do Trabalho, R$ 38.819,00. O juiz desempenha papel extremamente importante na sociedade. Ele tem a função de analisar e julgar processos, tomando decisões que impactam diretamente a vida das pessoas ou empresas envolvidas em cada caso. Por ser um cargo de grande responsabilidade, é exigida sólida formação acadêmica e experiência profissional para exercê-lo. Mas para ingressar na carreira, é necessário a realização de três provas de conhecimento, a objetiva, a escrita e a oral. Prova objetiva tem como característica a apresentação de um grande número de questões acompanhadas de opções de resposta. Nela, quem alcança o desempenho mínimo pode realizar a etapa escrita. Prova escrita A segunda avaliação é dividida em duas partes. Na primeira, o candidato deve responder a questões subjetivas, ou seja, em que a resposta é escrita, em vez de assinalada. Depois, haverá a prova de sentença, em que deve decidir uma demanda fictícia, conforme a característica do órgão. Prova oral Quem é aprovado nas provas objetiva e escrita, bem como nos exames e investigações, tem direito a realizar a última etapa eliminatória, a prova oral. Trata-se de um exame em que as questões são respondidas verbalmente dentro dos assuntos de cada área. Dessa forma, para tornar-se juiz de direito e ter o prestígio e altos salários da profissão, o candidato terá que emergir no mundo acadêmico para ingressar nesse concurso, que faz parte do topo do funcionarismo público brasileiro.